Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo, né, nessa quinta-feira Vamos aqui iniciar os nossos trabalhos falando sobre a rodada de ontem Sobre a rodada de quarta-feira, cara, velho, rodada boa pra caramba, hein Belíssima de uma rodada, né, tivemos amassos acontecendo Tivemos grandes estrelas falhando e grandes estrelas decidindo jogos também Foi uma rodada muito boa, separei aqui os destaques de cada uma das partidas Mas antes, né, da gente começar, eu peço pra que você que está aí assistindo Deixa o seu like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito Que isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Então dá essa moralzinha pra nós, tá bom? Vamos lá, galera, começando aqui com a vitória do Philadelphia Seven Sixers Pra cima do Orlando Magic, né, Philadelphia venceu por 105 a 94 Bom, depois de um primeiro período extremamente forte, né, do Joel Embiid Onde o cara meteu 16 pontos, foi impressionante o volume do Embiid no primeiro quarto O Philadelphia conseguiu abrir 14 pontos Só que, no segundo quarto, o Philadelphia caiu demais de produção Demais E tomou simplesmente uma parcial de 30 a 19 E viu a sua vantagem de 14 cair para apenas 3 pontos, né No terceiro período, o Orlando seguiu pressionando Seguiu atacando, só que o Philadelphia conseguiu sobreviver E no quarto período, James Harden e Therese Maxey foram muito bem E seguraram a vantagem do Sixers até o final, né No fim, o Philadelphia garantiu sua 33ª vitória E o Orlando sua 32ª derrota, né Destaque do jogo foi James Harden, cara 26 pontos, 9 rebotes e 10 assistências para o James Harden Que está jogando demais, né Inclusive, temporada bem subestimada do James Harden, viu O cara está jogando muito bem Encaixou totalmente com o sistema do Sixers, cara Grande temporada do Harden e grande jogo dele ontem, tá bom? Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies Eles protagonizaram um duelo sensacional Onde Damian Lillard levou a melhor em cima do Jamoran, né Cara, Portland venceu por 122 a 112 Vamos lá No primeiro período, primeiro tempo, na verdade O Jeremy Grant e o Damian Lillard tiveram um volume muito alto, né O Grant meteu 18 pontos no primeiro tempo E o Lillard meteu 16 Só que o Portland não foi para o intervalo na frente Porque do outro lado, o Sr. Jamoran foi simplesmente absurdo, cara O Jamoran já flertou com o Triple Double logo no primeiro tempo, cara Ele fechou a primeira metade do jogo com 11 pontos, 8 rebotes e 7 assistências E graças a ele, o Memphis foi para o intervalo com uma pequena vantagem No terceiro período, o Lillard continuou com um volume altíssimo Continuou estando extremamente quente E com 17 pontos, meteu uma pressão danada do Memphis O Memphis conseguiu sustentar a sua vantagem novamente por conta do Moran Que meteu 16 pontos Mas aí, no quarto período, não teve muito o que o Jamoran pudesse fazer Porque o Jamoran foi bem limitado, tá? O Jamoran não teve um volume de jogo bom no quarto período Enquanto o Lillard seguiu simplesmente absurdo Inclusive, o que o Lillard fez com o Dylan Brooks no quarto período É um crime em 16 estados diferentes Porque meu amigo do céu Ele tirou o Dylan Brooks pra merda A verdade é essa Ele tirou o Dylan Brooks pra merda no quarto período E, além do Lillard, o Blazers ainda teve um Arthur e Simons muito bem, cara E já que o Memphis não tinha um Jamoran tão bom quanto tinha nos outros períodos Memphis não conseguiu sustentar a vantagem E nos dois minutos finais, Portland assumiu a liderança E não perdeu mais, né, cara? No final, Portland teve sua 25ª vitória E Memphis sua 19ª derrota E mais uma derrota Para um time da Conferência Oeste Deus do céu, que zica que você colocou no Memphis Jamoran, por que você foi falar aquilo, menino? Por que você foi falar aquilo? Bom, destaques da partida, né, pelo lado do Grizzlies e Jamoran Que terminou com 32 pontos, 9 rebotes e 12 assistências Ficou a um rebotinho de um triple-double E do lado do Blazers, o Lillard, né, cara? O Lillard meteu simplesmente 42 pontos e 10 assistências, velho Na boa, o que o Damian Lillard joga é absurdo Eu vou te falar, hein O Damian Lillard talvez tenha um, sabe O maior takeover de toda a liga Poucos jogadores se tornam tão imparáveis Quando estão quentes quanto o Damian Lillard Velho, é impressionante Quando o cara fica quente Né, pra quem joga o NBA 2K Quando ele ativa ali o takeover Né, quando ele ativa ali o especial dele Cara, não tem um jeito de parar, velho O cara acerta de todos os cantos da quadra É assustador É simplesmente assustador O que o... O... O Damian Lillard faz, cara Quando tá quente É assustador Bom, seguindo aqui Houston Rockets encarou o Oklahoma Street Thunder E conseguiu vencer, né Houston venceu por 112 a 106, né Cara, no primeiro tempo O Tyre Eason e o Eric Gordon tiveram uma ótima produção E fizeram com que o Rockets fosse pro intervalo na frente No terceiro período, o Oklahoma segurou o ritmo do Houston Conseguiu dar uma bela desacelerada E deu uma encostada no placar Porém, no quarto período, né O Oklahoma tijolou uma barbaridade, né O time ficou 1 de 10 no perímetro E o Houston se aproveitou dessas tijoladas E garantiu sua décima terceira vitória O Oklahoma teve sua vigésima sétima derrota Destaque da partida foi o novato Tyre Eason 20 pontos 13 rebotes E 3 roubos de bola Para o Tyre Eason Que é o belíssimo do jogador, viu É um dos jogadores que, na minha opinião Foram steals no último draft Gosto muito do Tyre Eason Poderia não ter jogado bem contra o Thunder ontem, né Aí eu ia gostar ainda mais do Tyre Eason Mas, né O profissionalismo sempre fica na frente Seguindo Sacramento Kings encarou o San Antonio Spurs E conseguiu uma vitória relativamente tranquila 119 a 109, né Domanta Sabones e Darren Fox Tiveram o primeiro tempo muito forte, né O Sabones teve 21 pontos e o Darren Fox 15 E o Kings foi para o intervalo na frente No terceiro período o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado Mas no quarto período, no último quarto Darren Fox, juntamente com o Malik Monk Conseguiram garantir a vitória do Sacramento Kings 29ª vitória do Sacramento na temporada San Antonio teve sua 38ª derrota Destaques do jogo foram o Domanta Sabones Com 34 pontos e 11 rebotes E Darren Fox com 31 pontos e 10 assistências, tá bom Washington Wizards e Detroit Pistons não jogaram ontem, né O jogo estava marcado para ontem Só que acabou sendo adiado Porque a equipe do Pistons está presa em Dallas, né A equipe que jogou em Dallas Nessa última segunda-feira Acabou ficando presa lá por conta de problemas No aeroporto de Dallas, tá O aeroporto está interditado E a equipe está presa Então o jogo contra o Wizards Não pôde acontecer É esperado que Detroit volte hoje, né Que a equipe de Detroit volte hoje para Detroit Com a liberação do aeroporto lá em Dallas Ainda não temos uma data definida para esse jogo acontecer, tá bom Seguindo aqui, hein Utah Jazz encarou o Toronto Raptors E, cara, conseguiu uma belíssima vitória Vitória apertada Mas foi uma belíssima vitória por 131 a 128 Bom, no primeiro tempo, né O Utah conseguiu abrir 5 pontos de vantagem Muito por conta do Malik Bisley Que veio muito bem do banco, né O cara entregou 14 pontos E 4 bolas de 3 minutos do banco Mas principalmente pelo novato Walker Kessler Que simplesmente trancou o garrafão do Jazz, cara O Kessler teve só no primeiro tempo 6 bloqueios Exatamente 6 bloqueios no primeiro tempo O moleque foi simplesmente absurdo E graças principalmente aos dois E principalmente ao Walker Kessler Kessler, perdão O Utah foi para o intervalo vencendo por 5 pontos No segundo tempo O Toronto conseguiu pressionar O Pascal Siakam, o Fred Van Blitch Só que Laurie Markner e Jordan Clarkson Foram bem demais no segundo tempo Cada um meteu 17 pontos E os dois seguraram a vantagem do Utah Até o final, né, cara Utah garantiu sua 27ª vitória E volta a ter campanha positiva Já Toronto teve sua 30ª derrota E vai só ladeira abaixo O Toronto Rappers, né A verdade é essa Inclusive, segundo informações A batata do Nick Nurse Tá assando lá em Toronto, hein Se quiser ir pra Oklahoma Eu aceito, viu, Nick Nurse Nossa Senhora Eu não tenho psicológico Pro Nick Nurse em Oklahoma Se ele vai pra Oklahoma No outro dia eu pego um voo E vou lá pra cumprimentar o Nick Nurse Porque, cara Meu Deus do céu Se o Toronto fizer a burrada De demitir o Nick Nurse Nossa Senhora, hein Alguma equipe vai se dar bem Alguma equipe vai se dar bem Bom Destaques desse jogo, tá Foram o Laurie Markner Com 28 pontos E o Walker Kessler Que teve simplesmente 17 pontos 14 rebotes E 7 bloqueios Vou te falar uma coisa, hein Esse moleque tinha que estar Mais alto na corrida Pelo Rook of the Year, viu O que o Walker Kessler Tá jogando nessa temporada Principalmente na defesa É assustador É assustador Pra mim Pra mim Maior steal Desse último draft Tá Maior steal Desse último draft O que o Walker Kessler Joga é É sacanagem Esse moleque é muito bom É muito bom Que achado Que achado Cara Que achado Lembrando, tá Era pra ele estar Em Minnesota Ele foi envolvido Na troca do Gobert Então Mais uma prova Que o Utah Assaltou O Minnesota Timberwolves Na troca do Gobert Bom Seguindo aqui Vamos falar agora Sobre Atlanta Hawks E Phoenix Suns Galera Garela é foda, né Vamos falar sobre Atlanta Hawks E Phoenix Suns Galera O Atlanta Teve uma vitória Tranquila Por 132 a 100 Né, cara No primeiro tempo O Suns Só mandou tijolo Pra sexta O time ficou 2 de 16 No perímetro Já o Hawks Teve um aproveitamento Simplesmente maravilhoso Né, cara Com 10 de 17 No perímetro Atlanta fechou O primeiro tempo Com 19 pontos De vantagem No terceiro período A tijolada A tijolada Do Phoenix Suns Continuou Né, cara O Suns construiu O muro de Berlim Ali No terceiro quarto Foi impressionante O time ficou 1 de 7 E tendo Um Triang E um Bogdanovic Muito bem A Atlanta Colocou ainda Mais 16 pontos De vantagem E aí No quarto período O time Só Garantiu ali Só controlou O jogo Até o final Atlanta deixou De ter campanha negativa Agora tem campanha De 50% São 26 vitórias E 26 derrotas E o Phoenix Está a uma derrota De voltar A ter campanha neutra Agora são 27 vitórias E 26 derrotas Tá bom? Destaques do jogo Trae Young Com 20 pontos E 12 assistências Dejante Murray Com 21 pontos E 8 assistências E Bogdanovic Com 18 pontos Foram os destaques Da partida Tá bom? Falando agora Sobre Boston Celtics E Brooklyn Nets O Celtics Jogando em casa Simplesmente Atropelou Amassou Humilhou O Brooklyn Nets O Celtics Meteu simplesmente 139 A 96 Nesse jogo Nem tem Nem muita coisa Que eu falar No primeiro período Vimos um monólogo Do Boston Celtics O Celtics Teve um volume De jogo Simplesmente Bizarro Simplesmente Assustador E com 8 bolas De 3 Convertidas E tendo um Jason Tata E um Jalen Brown Não conseguindo Errar nada O Boston Simplesmente Meteu uma parcial De 46 A 16 E acabou Com o jogo Aí Porque no segundo Período O Brooklyn Até que conseguiu Ali Matar uma bola Em outra Só que o Celtics Controlou muito bem O jogo E no segundo tempo Tivemos ali Um terceiro período Interessante Mas aí A vantagem Que o Celtics Abriu no primeiro quarto Foi tão grande Que não tinha o que O Brooklyn Pudesse fazer No quarto período Inclusive As duas equipes Nem jogaram Com titulares Somente reservas Em quadra Destaques do jogo Que foi o Jason Tata Com 31 pontos E 7 bolas de 3 E o Jalen Brown Com 26 pontos E 7 bolas de 3 Também É um jogo Que sinceramente Foi uma porcaria Vou falar a verdade O jogo foi uma porcaria Gente Eu até falei Na análise Que eu fiz Esse jogo ontem Pior do que Assistir um jogo Entre duas equipes Ruins É assistir um jogo Em que uma equipe É tão superior Que a outra Que não dá Competitividade Que não deixa A outra equipe jogar Ontem Não tivemos Entretenimento Entre Celtics E Nets Verdade é Para o torcedor Do Celtics Deve ter sido maravilhoso Porque ver o time Atropelando É sempre bom Mas para quem Está de fora Para quem não torcia Para nenhuma das equipes E só queria assistir Um bom jogo Foi uma bela De uma porcaria Foi uma bela De uma porcaria Porque o jogo Terminou No primeiro quarto Para fechar Vamos falar Sobre um jogaço Esse sim Foi um jogaço Minnesota Timberwolves E Golden State Warriors Minnesota surpreendeu E venceu O Golden State Por 119 A 114 Numa noite Atípica Do Stephen Curry Vamos lá No primeiro tempo O Curry Deu a impressão De que poderia Ter uma atuação Monstruosa Porque ele foi Monstruoso No primeiro tempo Mesmo o Golden State Tendo problemas Com o DeAndre Russell Com o Anthony Edwards Que tiveram um ótimo volume O Warriors Foi para o intervalo Com quase 10 pontos De vantagem Por conta do Curry Porque o Curry Meteu simplesmente 21 pontos E 5 bolas de 3 No primeiro tempo O cara foi absurdo Inclusive ele mete Uma bola De 3 Girando Para cima do adversário Foi coisa de louco Foi coisa de maluco Foi coisa linda Só que paramos Por aí A noite mágica Do Curry Durou 12 minutos Né Durou Perdão Durou 24 minutos Porque durou O primeiro tempo inteiro Porque depois Daí meu amigo A situação Ficou feia Bom No terceiro período O Curry Assim como o Golden State Foram simplesmente Horríveis Foram muito abaixo Erraram basicamente Tudo Que tentaram A sorte do Oros Foi que O Anthony Edwards Não teve muita ajuda No terceiro período Então ele não conseguiu Fazer com que o Minnesota Assumisse a liderança Já no quarto período A sorte acabou Para o Golden State Porque o time Seguiu errando Tudo que tentou O Curry Inclusive Foi patético No quarto período E o Minnesota Além de ter tido O Anthony Edwards Muito bem Teve um DeAngelo Russell Simplesmente Absurdo E em 5 minutos O Minnesota Assumiu A liderança Do jogo O Golden State Na base Da empurrança Conseguiu Empatar o jogo O Nasrid Nos 2 minutos Finais Conseguiu Botar o Minnesota De novo Na frente O Curry Teve Um dos poucos Lapsos De genialidade No segundo tempo E conseguiu Achar uma bandeja Que empatou o jogo E o Curry Teve a chance De virar a partida Só que como a noite Não era dele Mesmo ele conseguindo Ficar livre Na média distância O arremesso Saiu muito curto Errou E o jogo Foi para a prorrogação E na prorrogação O Golden State Foi pífio O Warriors Não acertou nada Na prorrogação O time Teve apenas 4 pontos marcados E diga-se de passagem O Curry Errou todos Os 3 arremessos Que ele tentou Na prorrogação Enquanto o Minnesota Teve o Nas Reed E o Anthony Edwards Muito bem E conseguiram A vitória O Minnesota garantiu Sua 28ª vitória E o Golden State Sua 25ª derrota Destaques da partida Foram Anthony Edwards Com 27 pontos Perdão DeAndre Russell Com 29 E o Nas Reed Com 24 pontos E 13 rebotes Pelo lado do Warriors Apesar da noite Muito abaixo Vou destacar o Curry Que teve Os números enganam O Curry teve 29 pontos E 10 rebotes Mas sabe por que Os números enganam? Porque se a gente Desconsiderar O primeiro tempo A partida do Curry Foi muito ruim Porque no segundo tempo E no overtime O Curry teve apenas 8 pontos E chutou 3 de 13 No field goal E 0 de 5 Para 3 pontos O primeiro tempo Do Curry Foi absurdo Como eu disse Ele teve 24 minutos Muito bons Mas meu amigo O segundo tempo E a prorrogação Do Curry Foi pífia Essa derrota Na minha opinião Vai para a conta Do Curry Porque o cara Errou tudo Não foi o único Cara ruim No Warriors Jordan Poole Clayton Esses caras Foram muito mal Mas o Curry Como é o grande Nome da equipe É um cara Que a gente Sempre espera Que apareça Que resolva o jogo E ontem Não foi o que aconteceu Ele decidiu o jogo Mas a favor do Minnesota Porque ele foi Muito ruim Muito ruim Pois bem galera Esses foram os destaques Da rodada de ontem Quero saber de vocês A opinião De vocês Que vocês acharam Dos jogos Comentem aqui Que é sempre Muito importante Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilha com seus amigos Ative as notificações Que é muito importante Para não perder Nenhum vídeo novo Fica ligado no canal Porque hoje ainda tem Coisa demais Para sair Inclusive hoje é dia De atualizar a nossa corrida Para o MVP Quem será Que foi o melhor jogador Da NBA Em janeiro Fica ligado no canal Para conferir Aproveita também Para dar uma olhada No primeiro comentário fixado Porque vai ter um link Que vai te oferecer Sete dias grátis Para testar O NBA League Pass Que é a melhor Plataforma de stream De jogos da Liga Então caso você ainda Não tenha o League Pass Garanta já o seu Com sete dias grátis É só clicar no link Que está no primeiro comentário Fixado E é isso Obrigado a todo mundo Por essa audiência maravilhosa Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau